E aí, o que eu faço? Por que eu coloquei ele com essa calça e com essa pachimina? Porque a pachimina, na hora eu pensei assim, né? Ela tem um punho que eu tenho que vestir. Se eu pegar um tricô, uma blusa de muito volume, na hora que eu vestir a pachimina vai ficar esquisito aqui na manga, né? Aí eu falei, tem que ser um tricô mais leve. Aí peguei esse aqui que é leve, que não faz muito volume, mas é quentinho, é gostoso. Pra colocar por baixo da minha pachimina. E por que eu coloquei essa calça aqui? Eu vou explicando, né? Porque eu sei que vocês gostam disso. Eu coloquei essa calça porque essa calça, ela é tipo montaria, que eu já falei, né? Tipo leg. E ela é super confortável. E aí é pra ficar em casa mesmo, sentada no sofá. Como eu falei, eu tô de pantufa mesmo, preta. E meia preta, né? Pra ficar, porque aqui tá o frio do cão. E aí coloquei isso, gente. E assim, por isso que eu falo. Uma base preta. Pronto. Posso colocar uma bota alta, se eu quiser, de cano longo. Posso colocar uma botinha over the knee, se eu for sair. Posso colocar um coturno, que eu tenho ali, se eu quiser sair coturno. Posso colocar. É uma base fácil, né? E aí incremento, ó. Coloquei a pachimina colorida. Posso colocar um casaco mais comprido. E aí Obrigado.